e aí pessoal bem vindo a mais um vídeo tutorial do canal hoje eu vou estar falando pra vocês a respeito de uma nova atualização do youtube que mudou diversas coisas que eu pude notar né a primeira delas foi que eu não sei se já tinha mas pra mim isso aqui é a primeira vez que aparece são essas coisas aqui que é recomendado os canais recomendados e os vídeos recomendados do canal é as inscrições o que eles postaram recentemente e também música que está relacionado a todo tipo de música que você assiste é que você escuta etc e tal beleza mas a questão que eu gostaria de falar com vocês é a respeito de desses cards que recentemente o youtube fez nessa atualização que estava pra acontecer desde o ano passado mas só agora eu estou vendo aqui e eu vou explicar pra vocês um pouco como isso funciona é o seguinte eu tenho aqui dois vídeos é parte 1 e parte 2 e pra você não colocar aquelas anotações que ficam aqui é clique no link para acessar o segundo vídeo eles fizeram uma coisa bem bacana você vem aqui adicionar card então vou explicar pra vocês o que são isso daqui website associado criar no caso aqui seria um blog é você é dono de uma empresa você poderia colocar o seu website que é associado ao youtube aqui no captação de recursos é basicamente alguma doação voluntária para o canal é um algum site que você tem de doação é que recebe né essas doações é um é bem interessante também lógico e tem aqui mercadoria este aqui apresenta um produto de site eu acho que baseia é baseado quando você tem um site de mercadorias e você é anunciar suas coisas produtos essas coisas mas o que é mais interessante está aqui embaixo vídeo ou playlist que no caso como você tem um vídeo aqui de duas partes é em vez que você está colocando aquelas anotações você vem aqui criar aí você vai escolher o vídeo que seria a parte 1 no caso como aquele a parte 2 você vem aqui seleciona o parte 1 que é isso daqui aí você criar cartão ele vai aparecer aqui em cima como ele já está salvo né eu vou mostrar pra vocês como eu estava falando pra vocês tem esse aqui parte 1 e tal e pode ser desconsiderado já que você vai ter aqui na lateral esse i que na hora que você clica nele neste vídeo processo de construção da game room que seria no caso o primeiro vídeo então é bem bacana você clica nele ele vai abrir uma outra janela já com o vídeo em questão para adicionar no outro é a mesma coisa você vem aqui é adicionar o card aí vai vídeo playlist aí você seleciona agora a segunda parte do vídeo que é essa daqui beleza galera é simples e fácil e ajuda bastante claro como vocês já podem ver aqui ó vai aparecer sugerido tal é super instante game room etc que é isso daqui já é o segundo vídeo na hora que você clica nele ele vai apresentar aqui pra vocês o que é bem bacana dá pra você selecionar vários e vários vídeos e acessar eles na barra de rolagem do do seu mouse lógico que é bem interessante aqui você vem acessa aqui esse e você já vai ter aqui a segunda parte do vídeo no caso poderia colocar a segunda e a terceira parte de baixo e colocar um outro vídeo aqui só para demonstrar para vocês como seria adicionada para adicionar a playlist e adicionar vários vídeos também vem aqui criar vou colocar um aqui vou colocar esse daqui vou colocar esse daqui ó pra vocês verem como fica beleza o vídeo já foi adicionado ele fica aqui ó os vídeos adicionados aí você vem aqui no começo do vídeo ó sugerido como rodar cartucho paralelo nintendo 64 que foi o primeiro a sugerir e depois vai aparecer o outro que é do processo da game room segunda parte e aqui você tem os dois vídeos ó e outra coisa que que deu pra perceber no final do vídeo quando o vídeo está acabando beleza quando o vídeo acaba aparece aqui que é uma reprodução automática que ele leva para o seguinte para o segundo vídeo né no caso o vídeo que quer a sua barra que de sugestões isso eu também não tinha visto não aqui é novo também é isso aí pessoal eu espero que tenha ajudado esse vídeo aí é um tutorial bem rápido para mostrar para vocês as novas atualizações do youtube espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixe de clicar no gostei ajudar na divulgação do vídeo compartilhar com seus amigos que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente então é isso aí pessoal obrigado e até o próximo vídeo valeu E aí E aí E aí O que é isso?